Hoje, dia 10 de fevereiro de 2016, Deus preparou que nós estamos aqui em São Mateus, no estado de São Paulo. Deus preparou essa oportunidade de estarmos aqui na casa do nosso irmão Anderson, seu pai, nosso irmão Marcílio, sua mãe, nossa irmã Raimunda. É uma alegria muito grande de fazermos uma visita para esta família, onde o Senhor tem nos alegrado diante da sua presença. Deus preparou que nós viemos ali de Apucarana e Arapongas. Veio o irmão João, nossa irmã Ângela, a irmã Andressa e o Du, nosso irmãozinho Eduardo. E a mim também, os maiores de Arapongas. Foi uma alegria muito grande, essa visita foi uma preparação de Deus, irmãos. Já congregamos, onde o Senhor nos abençoou também e mandou a sua poderosa palavra. E nós não vamos esquecer nunca dessa viagem que Deus a preparou para nós e da união que nós estamos aqui nesse lugar com esses irmãos no amor de Jesus Cristo. E nosso irmão Anderson está aí no teclado, tocando. Qual tem dado alegria para a nossa alma, para você que está aí também, ouvindo agora nesse momento, esse hino. Dá para sentir a paz, a comunhão que nós estamos aqui no amor de Jesus Cristo. Qual Deus tem abençoado esse seu servo jovem também, nosso irmão Anderson. A qual o Senhor, irmão, tem abençoado ele na parte musical também. Por isso que nós sentimos, no toque do instrumento, a presença de Deus, essa comunhão maravilhosa. E o Senhor Deus Todo-Poderoso também está recebendo no céu nossos louvores. É uma alegria muito grande. Por isso, irmãos, onde quer que vocês se encontram nesse momento, que vocês estiverem ouvindo essas palavras, lembra que nós temos que louvar e exaltar esse grande e poderoso Deus pelas obras, pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. E por ter chamado nós desta graça maravilhosa também. E por ter escrevido o nosso nome no livro da vida no céu. Estamos caminhando nessa terra na esperança de um dia ver a sua face como ela é. E naquele dia, irmãos, todos nós, se continuarmos servindo ao Senhor, nós vamos cantar o cântico da vitória que ainda não foi cantada. Mesmo que você passe alguma prova, mesmo que você passe alguma luta, alguma dificuldade na sua vida, lembra, Deus se faz presente junto de ti neste momento. E aonde você pôr as plantas dos seus pés, o Senhor sempre estará contigo, porque é a promessa dele, que Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade. E que Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém. 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 Amém.